Estou bem com vocês, então hoje estou aqui no fim do caramba da praia né, esperando um ano novo, de novo né galerinha, eu estou assim porque é uma iluminação aqui, né gente, uma bosta, e é gente, eu estou com fome, eu quero com a família. Tá frio aqui. Gente, tá muito frio, e meu pai não tá com frio, como que pode? Gente, o Réveillon aqui lembrando é bauniático, é muito bom. Ó, Valentina dormiu e pôs a camiseta do pai dela, olha isso gente, olha que coisa linda. Olha aqui, a tonelinha dormiu. Feliz ano novo, 2023. Olha que coisa linda. E vamos começar a filmar os fogos. Gente, tá frio aqui. Olha, eu vou ter que passar com o casaco preto mesmo, eu estou com a roupa branca por baixo, mas eu não vou passar frio não. Eu trouxe um branco, mas eu esqueci de pôr, esqueci que eu trouxe uma mala. Não? É, tá na mala. Tô com frio. Tá frio, gente, tá virando pinguim. Olha o mundo. E a gente vai ver se pula as ondas ainda. Eu não vou pular não. Tá frio pra pular onda, viu? Tá frio pra pular onda, viu? É, tá frio. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 No Rio de Janeiro eu não consegui filmar isso, porque teve arrastão aqui não, graças a Deus No Rio de Janeiro foi 10 né? Aqui é 10 ou 15? Música Coisa mais linda Música 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 Aí você vem aqui ó Música 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 Vamos lá. O helicóptero está passando lá Esse minuto já é mais do que no Rio de Janeiro Foi dez, olha lá, está soltando lá agora O helicóptero está no Rio de Janeiro 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 Olha, já era! Vamos! Opa! Chacoalha e joga! Aqui está a mamãe! Vai, toma! Gente, isso aqui só foi um agrado só do hotel Só para a gente estourar Mas a gente não bebe Ele foi jogar na beira do mar E feliz 2023 Olha! Um brinde! Da era! E tchau, gente! Eu não bebo! Feliz ano novo para todo mundo Tchau! Tchau, tchau! Beijo! Se inscreve aí no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!